Vem ao palco de volta, Diego Valadares, ele vai trazer para o público do Brasil mais um sucesso. Eu que tanto te amo, não consigo te esquecer, quanto mais o tempo passa, mais eu lembro de você. Com um nó na garganta, difícil de afrouxar, sinto tanto a falta sua, que quando saio pela rua, dá vontade de gritar. Gritar seu nome, nem alto pra quem te conhece, pra ver se uma ajuda oferece, a esse ser apaixonado. Alucinado, perdendo noites de sono, sozinho no abandono, sofrendo e sonhando acordado. Eu sem você, confesso que fico sem chão, não sinto o meu coração, não vejo nada ao meu lado. Vem cuidar, amor, desse maior abandonado. Gritar seu nome, nem alto pra quem te conhece, pra ver se uma ajuda oferece. A esse ser apaixonado, alucinado, perdendo noites de sono, sozinho no abandono, sofrendo e sonhando acordado. Eu sem você, confesso que fico sem chão, não sinto o meu coração, não vejo nada ao meu lado. Vem cuidar, amor, desse maior abandonado. Vem cuidar, amor, desse maior abandonado. Vem cuidar, amor, desse maior abandonado. Vem cuidar, amor, de quem te ama de verdade. O palco do programa é Delso Moura, na TV Diego Valadares. Sem você, fico sem chão, que música linda chãoada, né Delso?